Joana, em 3, 2, 1 Em 3, 2, 1 Banana papaya 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 Vamos chegar lá, já o fim Banana papaya Que cabra Banana papaya Bom, a Joana está a ter aulas de canto Vai se tornar insuportável É assim, que não duvidem Não duvidem do meu profissionalismo Porque estou a ter aulas de canto Exclusivamente para o genérico do Banana papaya Porque vamos lançar um álbum agora no Natal Vai se chamar Best hit do Banana papaya Best hit Banana papaya Foi fixe recordar isso Estás com renha ainda, não é? Estou, opa, é assim Gostei, pei-me esta semana É a dor da semana A dor da semana é gripe Deixa-me, pera Eu tive com uma sobrinha que Olha, hoje vais falar dos limites da família Sim Descapaz-te aqui é uma crítica Marco, dá aqui a dor ao cronómetro O que é para um gajo saber Eu, Dória Sabes que eu gosto muito desta música Da Mariah Carey Da Mariah Porquê? Acho que ela lançou um vídeo no Veste Ano Rayana Rayuna ou Raydua e Rayana Sabes que a Rayana também é daquela zona da raia Da raia? Da raia de cima É a raia miúda Vamos lá a isto É por isto que não temos tantas views, malta Cala-te Assim Por acaso O que é que se passa convosco? Eu acho que era por causa do sexo anal Eu vou-te explicar, irmã Já que estamos a falar de família É inverno, meu Ai, o pessoal sai menos para o YouTube Vai menos ao YouTube O pessoal está com frio e custa-lhe estar ali, não é? Ora, vamos fazer a nossa homenagem Minha música preferida Da Mariah Carey Já que perguntas É There's a hero Ai, eu detesto essa If you look inside your heart Eu só gosto do Christmas Ah, ASMR You don't have to be afraid No There's an answer Parece o Frozen Parece o musical O Frozen Porque há um gajo Que é o Frozen Estou a estar congelado Fecha a parte, por favor Eu não sei, não sei nada E piano E vou tocar piano Olha, uma coisa É Limites da fam Como diz o Rui Unas Acho que o Rui Unas diz assim Fem Não diz nada Jurtis Eu tenho que parar Tenho que parar de quê? De Olha, o Rui Unas já não faz um filho há montes tempos Bora ligar ao Rui Unas Já não faz um filho há boi? Bora, nós vamos ligar ao Rui Unas É o nosso pode chatear Claro É o nosso Pai Que ama Progenitor Sim É o progenitor de uma lua beleza É o pai disto Portanto, vamos ligar ao Rui Unas Não, vamos ligar à esposa de Rui Unas Ana Deixa a Tá bem Pronto Eu acho que era fixe Tá a deitar as crianças de adolescentes É, já se deitam sozinhas ou não? É, pois é Claro que sim Eu comecei-me a deitar A nossa homenagem vai para o Natal Cling, 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 cling Porque é no Natal que se vê família Não é no Natal que se vê família, João É no Natal que toda a gente Dá vida em família Sim Eu adoro o Natal Eu sou uma pessoa muito aficionada Do Natal Não uso nada Tipo, não tenho mar de Natal em casa Não tens? Só na figueira Cá não Porquê? Só tenho luzes no quarto Isso já tem cheio de Natal Olha, por acaso é uma boa forma de ter luz no quarto É usar luzes de Natal no quarto Tens luzes de Natal no quarto? Tenho Só no quarto Ou aquelas a youtuber da bomba na fofinha Que Ah, são umas que se metem em pilhas Não é? Da Tiger Não sei onde é que foi Mas é branca Eu não gosto de luz azul É luz azul Gosto mais de luz amarela Azul? Como assim parece que estás num berdelito? Parece que é luz lunar Do teu lado Sabes que essa música é sobre cu? Não é nada É o teu lado lunar Era uma amiga minha Ana Margarida Mostra-me o teu lado lunar É mesmo do É cu Olho Sim, mas cu O olho também faz parte do cu Quando é cu Isto é família Sim, está bem Mas eu estou a tentar falar de cu Porque é pá A única forma Cu, 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 cu Cu, 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 cu Sim A única forma do Natal Ser parecido com o cu Não sabia que ias dar aso ainda Sim Era se enfiássemos um cabrito pelo cu Ou Cagar-semos um cabrito Eu por acaso no Natal na minha família Quando Nós fomos cabrito Era leitão 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 e bacalhau Nós tínhamos a mesa dos adultos E a mesa das crianças E eu ficava na mesa das crianças Ficava, já não passas o Natal com a tua família? Não, porque este ano a minha família se parou-se ainda mais um bocadinho E portanto Por que se parou? Por conflitos internos De falar sobre os seus problemas Não, não Familiares aqui no programa Não, não A minha família Por acaso não Eu não sei o que é que se passa A minha mãe tem internet Olha, deixa eu dizer Tenho pescoço, está bem Só que estou com uma camisola de gola Estou, está bem Sabes uma coisa Por falar em mãe Não tenho Outra Mas tenho uma madrasta muito fixe Eu conheci a mãe da Joana Qual Joana? Tu? Ah, conheceste a minha mãe Conheci a tua mãe Quando? Não conheci, tipo, ouvia Ao telefone Ah, pois foi Eu fiz uma chamada para a minha mãe E a mãe da Joana é muito engraçada Estás A minha mãe é muito engraçada Muito engraçada, sim Muito sarcástica e muito engraçada E eu concordei com tudo o que ela te disse Sim, disse que eu era uma merda Que era uma desilusão para a família Não disse nada Disse que era uma desilusão no que toca a direito Sim Que fiz um exame de direito E que eu sou muito complicada Muito complicada Não, acho que ela não disse muito complicada Era uma merda mesmo Sim, uma merda Era provável A minha mãe é muito Escolhe bem as palavras Sim, e por acaso foi engraçada Porque vocês estavam a falar muito de família Estavam envolvidos em Sim, a falar A merda Sim, pronto Não é? Não achas que estás aí longe demais A falar do meu avô? Desculpa Não é? É o teu avô? Claro Tu que achas que tem problemas Não é? Não há de ser o meu irmão É Irene Não, a Irene quando era pequenina comeu cocó Não sei se eu ia estar a dizer isto Porquê? Ela estava no berço Não é que a expor a tua filha? Eu não estou a expor Porque não estou a mostrar o que aconteceu É pá, tem pena Está bem, mas os bebés Eu provei cocó uma vez Não precisavas Foi a opção Foi a opção tua Eu dizia assim Olha, isto sabe a merda E dizia-me assim Como é que sabes? Já provaste? E eu pensei Olha, vou provar Fogo, Júnior Isso é nojento Mas era o meu Provei mesmo Por acaso estou a falar sério Porquê, meu? Uma colherzinha de chá Isso é nojento Sabes que tem E.colis lá? Tem, mas E.coli 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 Que é uma bactéria Nenhuma Não há música Nenhuma É um actimel Só que sem frasco Também tem Elcasa imunitase Aquilo tem Elcolis Já falámos disso Houve um problema técnico E houve aqui um corte Que era suposto as pessoas não falarem Já falámos do Poderes passar a parte Não estou por mês de cocó Claro que não provei cocó O mais próximo que eu estou de provar É tipo É o Waikos Que cheira a peido E se calhar sabe a peido Não sei nunca ainda leio um peido Nunca? Só dos meus irmãos Já Vou falar em família Eu sou muito Os meus irmãos gostam muito de mandar ao pé de mim E bazar Houve o quê? Peidos? Não Merda Cagam ao meu lado Sabe? Eu não sei Há uma pessoa da minha família É um clássico, não é? Há uma pessoa da minha família Não vais dizer quem? Não vou dizer quem Porque estou a falar sobre o trato anal das pessoas, não é? Uma vez estávamos numa reunião com vários professores catedráticos Uma cena séria E de repente eu estou a olhar para essa pessoa E como sei que é bastante avantajada a nível intestinal Só havia a fazer assim Mas quer dizer Boa Mas era a tua família? É Ah ok, em família é na boa Não, não, mas não estávamos em família Nós toleramos bem Exceto os dos pais Eu gosto dos cheiros O do pai Ah Esse não toleramos É muito mal Toleramos o da mãe Até porque eu adorava A minha mãe não dava Eu gostava Que vomitava muito quando era pequenina Mas não dava Agora eu A minha mãe também não Por acaso Não, não interessa Sim, da toda eu dei o peito mestre Que quando uma coisa deixa de funcionar Eu dei o peito mestre Olha Eu gosto de Natal E por mais pessoas que morram na família E não me conseguem estragar o Natal Ok, Rita Ficamos tristes nesse ano Primeiro coisa, pronto O Natal mais triste que eu tive foi no ano em que Que a tua mãe faleceu E a Lady Di calhou-se nem as duas Morreram no mesmo ano E se calhar E eu adorava a Lady Di também E nesse ano foi mais triste, não é? Como é óbvio Mas Mas Eu acho que é importante Nem consigo estar bem-humorada com isso Espera Toda merda É importante Apesar das agruras de vida Sim Eu faço sempre um sotaque de serrana Quando digo agruras As agruras de vida Não estou a conseguir prosseguir Não, porque a minha imagem foi Mas tu consegue, espera lá Vamos sair Apesar das agruras E da Da vida Da total depressão Que me acompanha até hoje Não, Rita Ah pá, não Mas Quer dizer, não Cá não estou Eu não sou Porque só morrem as mães a quem não merece Pois é Não é? Olha, a ver se morre Tanta gente com mãe a mais Com mães a mais E outras com mães a menos É pá, mesmo Porque não são bem distribuídas as mães O que é que não perguntam É assim, olha Há uma mãe que tem de morrer esta semana E reúnei um grupo de pessoas E perguntam assim Qual é Quem é que quer que a mãe morra E matam só dessa pessoa Fó nisso Levantes Deixa-me só dizer Natal Apesar das amarguras É importante estarmos todos reunidos E ressalvar aquilo Salvar E ressalvar Aquilo que é importante A união E tudo o que ainda é bom Eu tenho E o que vem O que há de vir Eu tenho outra perspectiva Sim Diz-se de família Família, não é? Família, exato Os Natais acabavam por ser Isto era uma dica para mim Ou é só um quadrado Que Só fiz um quadrado Tipo, são as notícias Eu acho que o Natal Traz uma obrigatoriedade Horrível Dentro das famílias Que lá por sermos família Não quer dizer que gostemos uns dos outros Não quer dizer que tenhamos que nos dar uns com os outros E às vezes o Natal é a pior época de sempre Porque nos relembra que a nossa família está muito longe do que aquilo que nós gostaríamos Que ela fosse Mas chega a uma altura Tu dizes só de aceitar-me Não, não tens que aceitar Não há famílias perfeitas Não há Tudo bem Não há famílias perfeitas Sim Mas também não tem O Natal acaba por trazer à baila a necessidade que se tem de ter uma família Que nem toda a gente tem, primeiro ponto E nem toda a gente tem a que quer Aquilo que eu sinto é que nós Era giro, mas se eu puder escolher Olha, eu quero aquela família Sim, olha Estou no anúncio de televisão Não é? E escolho Vou mandar vir aquela família Eu não escolhi outra Pronto Nem tu, porra Não Joana Não, mas vários elementos da minha família eu dispensava Se pudesse trocar Imagina, trocava seis por um fixe Ok, mas eu estou a falar mais do núcleo duro, ok? Não estou a falar de tios Pronto, mas os meus pais são divorciados Desde que eu sou Desde que eu sou pequenina Os meus pais são divorciados E portanto, sempre passei o dia 24 com a minha mãe E o dia 25 com o meu pai O meu pai era sempre muito Ninguém perguntou Podemos despedir Não, mas é fixe Mas é a composição da família, não é? Sim, falta a tua composição Pois falta a minha composição Se der Se der um bocadinho de espaço Pronto E passava o 25 com o meu pai E o meu pai sempre foi muito afastado da família A família do lado do meu pai não se dá muito uns com os outros Não é porque não gostem É porque são muito mais individualistas Ou quer que seja E o dia 24 era passado Em casa da minha mãe E com várias pessoas que eu não via o resto do ano E com as quais não me identifico Pronto, ok E portanto, vou outros para acabar E depois dou-te um bocadinho de tempo de antena, Rita Que é só um bocadinho Que é Eu não estaria com elas voluntariamente Sim Eu não sei o que é que elas fazem da vida Não as conheço E pior, nem tolero Porque É uma situação constrangedora Que estão em minha casa Nota-se que existe um desconforto gigante Até se abrir as prendas Porque está lá tudo assim um bocado Nós abrimos as prendas às 10 Para que acabe rápido Ah, nós também abrimos sim Pronto, e está toda a gente Ah, vamos abrir Quando é que abrimos as prendas? As prendas Está tudo Ninguém quer estar ali Ok, então a solução para isso Eu acho que o Natal deve ser passado De facto com a família E que tu gostas, não é? Pronto, mas o problema é que Com estas obrigatoriedades As pessoas acabam por convidar Pessoas de quem não gostam Mas não precisam Para estarem Pronto, mas isso é uma coisa Que se tem que resolver Tem que ser falada Pronto, falada não Pois, é que é muito errado Fazem um grupo no WhatsApp E dizem assim Olha, este ano O convidamos a Cátia E o Alberto Não vai dar Não dá Passam vocês em vossa casa Não dá, porque depois Há ressentimentos Depois há partilhas Pois, eu não sei Olha, no meu caso Nós sempre passámos com quem? Sabe o que ias dizer? Com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Sempre passámos com quem? Houve um Natal que só passei com quem? Sim Terrias, Fox Não, mas passamos só com Não somos muitos? São quantos? Somos poucos Sou eu Atenção, às vezes vem minha irmã de Luxemburgo Com o meu sobrinho Filha, lá está Vou falar Não, falo bem Ela adora-te, Raquel Mariana Mariana Para com isso Para com isso É mentira, Mariana Ela fala muito de ti Da minha mãe O meu pai e a minha mãe Que era a Olívia Tiveram três filhos Também era tão lito como tu Não, era um bocadinho mais urtina Normal Tiveram três filhos Sou eu, a mais nova Depois é o meu irmão Nuno E o meu irmão Marco Somos três Sim Depois a minha mãe morreu Quando eu tinha nove anos Sim Os meus irmãos já tinham Dezenove e dezoito Porque eles são dez anos Mais velhos que eu E o meu pai juntou-se Com a minha madrasta Que já tinha uma filha Que é a Mariana Ok Minha madrasta é divorciada E a Mariana também passava O Natal como tu Com a mãe no dia 24 E no dia 25 com o pai Sim E também preferia passar O Natal connosco Claro Porque somos mais fixos Pronto E somos só nós Eu, o meu irmão Marco Nuno, o meu pai A minha madrasta E pronto Eu acho que com este nosso beat Estou sentindo as pessoas Abazarem Não, atenção Ninguém quer saber Mas antes tinha avós Mas morramos avós todos Pois eles morrem Até a mãe da minha madrasta Quer conversar com a avó Tu não achas Porque eu não gosto De ser confrontada Já agora Pus o clara à mãe Quando diz Gosto mais por dentro Está bem Mas quer dizer Claro que gostas mais por dentro Mas eu acho que Em vez dos avós morrerem Deveria haver Há animais Que vão morrer para longe Para não morrerem No meio do grupo Eu acho que os velhos A partir de determinada altura Deviam pensar Olha, estou quase Estou quase a morrer E se acabam a me ausentar Não, estão no laço Não, os filhos é que fazem isso Não, vazam Tipo, quando começam a ficar decrépitos E a deitar aquele cheiro deles Que podiam só Tipo, olha Que horror Mas como aos cães Não há que as que vazam Para longe para morrer Tipo, olha Eu estou na merda Sim, está bem Mas são pessoas Mas porquê que os velhos Não fazem isso? Porquê que os velhos Não fazem? Já não estão bem Astracizados do resto São discriminados Por toda a sociedade Mas isso é porquê? Mas aí não entra a lógica Da Joana Gama Qual é a lógica Da Joana Gama? Porquê que são astracizados? Porque não vazam mais cedo Se eles vazarem mais cedo São eles que astracizam Os outros Portanto, velho Se tu estás a ver o Banana Papaya No Youtube Do maluco Eu gosto de velhinhos Baza-meu Vai para a Odmira Para a Praia do Relógio Na Figueira da Foz Faz o perdão todo Para a Praia do Relógio E fica com frio e falece Tipo, é uma chatice Para, para Joana Estou a brincar Estou a brincar Eu gosto muito Devemos tratar bem os nossos velhos Não, e porque são o futuro Porque são o passado, meu Exatamente Que é importante também Tratar bem o nosso passado Claro, eu adoro velhos Toda a história Por falarem velhos Eu não gosto de velhos Eu sei, mas não é essa a questão E eu não quero falar disso Porque isso magoa-me E vamos falar disso no episódio a seguir Que é o anterior Não é não Ai, é, é Olha uma coisa Eu digo muito isto Olha uma coisa Nós tínhamos aqui O limite máximo de família Vamos lá Limite máximo Limite máximo de família É possivelmente Não falamos sobre o consumismo de Natal Sim, está agora limite máximo Gostas? Lembras-te? Consumismo? Não importa Eu também não Porque o Natal é normal Eu gosto de prendas Eu também Gosto de dar prendas Gosto de receber Ah, as prendas que tu dás Nunca tenho nenhuma Não, pois Primeiro, fantástico E segundo Perguntaste-me se eu queria ir a um hipermercado Comprar prendas para a família, não é? É assim Eu gosto de ir a um hipermercado Comprar prendas para a família Porque há compotas muito boas, não é? Compotas, meu É o que houve E há presunto E há bom presunto Claro Porque no dia de Natal Que é quando a mesa está cheia de coisas Eu adoro cabazes Um dia recebi um cabaz E foi das melhores prendas que recebi Foi da minha madrasta Olha, o Isaltino manda muitos cabazes A muitas pessoas doeiras Sabes que isso era uma forma Que é simpático No Brasil também fazem isso Mandar cabazes Às escondidas Eu sei disso De fonte segura Porque trabalho com pessoas brasileiras Dessegura é aquela que tiras água Sim, desculpa O Bruno de França e o Fernando de Moraes Bem, não interessa Ah, um programa de rádio Sim, eles me ensinaram A Rita faz um programa de rádio Na rádio Orbital Orbital ou Orbitral? Orbital Diariamente Já tem 30 anos Que são os jogos Os homens do jogo E a dona da bola Ok, não é? Ok Sim Já me esqueci Mas na véspera das eleições Eu acho que davam cabazes Mas sem dizerem nada a ninguém Os primeiros influências Mas isso é proibido Pois é E fazia toda a diferença E se cá é o exaltino Era o exaltino Agora que estou aqui a pensar Mas não era o exaltino Não O que é isto? É tão o que? Vocês estão Estão ativos Mas pronto E assim tem muitos platos lá em casa Limite máximo Limite máximo do Natal Na família Na família Assim é que é É ter muita família Não é? Tipo para aí 60 ou 70 ou 80 É a Rita Darem-se todos Tirem todos muito próximos Ligarem todos os dias É isso Ter um grupo no WhatsApp Não, isso eu tenho Eu conheço alguém Que é o limite máximo da família Quem é? É o Pedro O Pedro Ah, pois é Tu fostes férias com eles Para a França E são 70 E dão-se todos muito a bem Têm um grupo no WhatsApp É muito engraçado o grupo São os durões, não é? Eu também estou no grupo Traz Será que já tiveram Arrimales de ti? Hã? Olha São pensamentos Que não vale a pena Olha Eu tenho uma amiga Que é a Renata Eu não ponho no grupo Sim, mas se calhar Tirou uma Ficou o número impar Olha A Renata Fala várias vezes ao telefone Com os pais Eu ligo uma vez por semana Por dia Por dia Tipo Mas tu não contas aos teus pais O que é que estás a fazer E até aposto que é de Lisboa É de Lisboa E são vizinhos E pior Vai buscar o puto À casa deles à noite O que é que há? Isso não é independência Não Chega uma altura Uma pessoa tem de sair Das saias da mãe Não é? E do pai Das saias do pai Não é? Tipo Faz-me imensa confusão E ela julga-me imenso Joana Como é que tu não te sentes sozinha no mundo? Quantos apelidos tem ela? 70? Não Deve ter Agora tem mais um que se casou Não, não Não é rica Quer dizer Agora é Tu ficaste com o apelido Do teu ex-marido Fiquei Porque foi grande Parte do motivo Pelo qual me casei com ele Porque curtia o apelido Eu estou a pensar Se me casar, não é? Casei em Las Vegas Tipo Não foi casar religiosamente Mas podes meter o nome dele Antes do teu último, não é? Olha, não sabia Mas eu queria mesmo o dele Para o último Tipo Joana Para também ser Para sair mais rápido, não é? Sim Também Sendo assim é só apagar com a borrachinha Depois não fica um Ex-tractor Mas o que é que estamos a dizer? Pronto Eu não falo com a minha família Com essa frequência Nem eu É uma vez por semana Houve uma altura de desmame Em que a minha mãe Quando eu saí de casa A minha mãe ligava-me muito Muito E aquilo deixava-me muito enervada Até me dei o nome dela no telefone Para não atender E riu-me um bocadinho com isso Mas agora Estou a voltar a ter A ter vontade de falar com a minha mãe No outro dia até liguei Exatamente Não notas uma diferença É que antigamente Eles ligavam-nos para aí Para controlar-me Antes eles ligavam-nos a nós Agora somos nós Que a partir de uma certa altura Somos nós a ligar Sim Sim, porque é bom Lembrei-me que ainda não ligo Os meus pais esta semana Ah, o pai Eu digo pais Porque assim Eu não digo mãe Quando falo da minha madrasta Mas quando falo dos dois Digo pais Acho bem Pronto Sentias-me mais normal Nós estamos todos muito bem E claro que existem dramas Assim, eu já surtei no Natal Foi ano passado Tive assim uma crise de ansiedade Porquê? Não, porque às vezes Tipo, no Natal É também uma altura em que Se nós andarmos mais estressados Ou assim Lavamos um bocadinho a roupa suja, não é? Ah, caralho Passas, passaste Lavei bobaia roupa lá Não, levei mesmo No meio do Natal Não, foi no meio Começaste a dizer Olha lá, o Nuno Porquê que roubas sempre a atenção da família E é sempre tudo sobre ti Marco, lá porque foste para o Porto Mas quem me pôs no sítio foi o meu irmão Nuno Que é o mais velho E disse assim Rita, isto não é a altura Mas falamos isto depois Nunca mais É também essas coisas que acontecem em família Nunca mais falamos Mas pronto E está tudo lá Foi falado e pronto Mas é normal Tipo, é normal que tu às vezes Teste discussões com os teus pais E com os teus Tu gostas tanto do Natal Que achaste que era uma oportunidade De arranjar merda, não é? Bebeste? Não, não, não Estavas sóbria e arranjaste-te merda Sim Estava Estou quase sempre sóbria Pois é Só quando não estás Exato Só quando não Este é o limite máximo da família Não, nós tínhamos outro limite máximo Queres dizer tu? Eu acho que Já não me lembro Os maias Ah, os maias Não é? Não há família mais próxima Não, porque eles não se conheciam Atenção, os irmãos Mas eram família E conheceram-se muito bem Um ao outro Diria que Não há quem conheça Melhor os irmãos Não Se o interior é conta Não no caso de política Não é? A Maria Eduarda e o... Não li Não li Sei só que Basicamente eu resumo as obras É uma frase Irmãos que foderam Para mim é o resumo dos maias Irmãos que foderam E boé cerâmica Boé cerâmica Tipo uma descrição Imensamente gigante Sobre Porcelana E o café E o tipo de chapéu Sabes que eu chorei Eu gastei um rolo de papel higiênico O que foi isso? Foi o exaltino A ser ativo O que foi ativo? Gastei um rolo de papel higiênico A chorar com os maias Fiz direta para ler o livro E depois fui para as aulas Às sete da manhã Ainda a fazer o luto Pronto Jurei muito O que é que eu acho estranho? O que é que eu choro? Consiste é o homem do Primo Levi E que falam da Segunda Guerra Mundial E outra coisa Choro tanto em casamentos Como com a Segunda Guerra Mundial É igual Mas é porque Queres muito casar e ainda não E quero muito uma terceira Não, guerra Não Eu dei guerra Eu dei tortura Eu gosto de guerra Amo casamentos Amo o amor A nível Alta definição da Rita Tens de olhar para a tua câmera E depois olhas para a minha Pode ser o Marco E dizes Adoro várias coisas Adoro o amor Odeio guerra Odeio torturas Violações Amo Aquela também Ah já chega Vá Isto não é Isto é sempre aquele clássico Eu faço bem Marco Queres? Olha o Marco vai falar Eu estou sem óculos Eu não sei Para onde é que é o quê Não fez nada bem Sim Mas na outra câmera A Rita não aparece Ah na outra câmera A Rita não aparece Tu tens toda a razão Rita desculpa Portanto olha Adoro aviões Adoro jogar ao mata Adoro as aviões Sim Adoro jogar ao mata Adoro comer barrinhas Kinder todas de seguida Adoras o Natal? Não gosto do Natal Não gostas? Mas gostava muito gostar do Natal Não gosto de sexo anal Gosto de prendas Foi mal feito E então Mais coisas Assim não é É ser bem feito Mas não sei Digo eu Não sei Nunca Sim Apai não acredito Que estamos a falar disto Sim na família Na família Na família meu Por favor Mas por causa dos maias Achas que ele não foi ao qual a Maria guarda Para com isso E como a porcelana Tu viste estar alegre Nessa altura não se ia Não se ia o rabo Eu quero falar de rabo na família Acabou Vai-se ao rabo desde os romanos Por isso é que eles vomitavam A seguir a comer Com a dor Não vou falar disso Nessa altura Do campeonato Estamos a falar da família Outra coisa Há uma cena que eu gostava de homenagear Nisto da família Que são os irmãos Já agora Olha eu gosto de irmãos Eu não consigo conceber pessoas que se dão mal com irmãos Acho muito estranho Se os irmãos forem uma merda Sim Mas tu queres uma merda também Não não Isso foi uma conclusão A que eu cheguei agora em 2019 E iremos também fazer um programa de revisão Claro que cheguei uma conclusão Deixa-me só acabar Os irmãos deram uma É porque eu chego a conclusões Quando falo Eu também Tu não Deixa-me falar Mas sim Porque eu não sou arrogante ao ponto de dar conclusões ou morais a pessoas Ou ensinamentos Sim Não, lá está Eu sabia Eu sabia que eu sabia Enquanto muito partilho a minha experiência Não é? Eu Amos meus irmãos foram sem dúvida alguma Sem dúvida Quem me ajudou mais em tudo Mais alguma coisa Tipo em termos intelectuais De formação E são sempre o meu apoio Sempre que eu preciso tomar uma decisão Mais difícil A Teresa Guilherme é uma carta Falo sempre com os meus irmãos Não vou a cartomantes Não é mais barato Eu tenho de ir ao Porto Pode telefonar? Sim, posso telefonar também Mas nós não falamos muito ao telefone Pois não Raramente Pois é Vocês falam mais no Natal Tu não sabes Não, porque quando fomos ao Porto com o Maluque Beleza Disseste Olha, vou ligar ao meu irmão Marco Olha, nunca falo com ele Ao telefone E eu lembro-me disso Mas quando estamos juntos É porque é genética Exato Fale-me isso Gostas da tua genética? Sim, nós gostamos O que é que tu mudarias em ti a nível genético, Rita? Gostas de genética? Sou muito peluda Portanto, tirava essa O meu pai é meio macaco O teu pai é verdade Ele mostrou-me o ombro Ou eu fiquei só a imaginar? Ele estava de cavas? Não Ele nunca usa cavas Não, não estava de cavas Mas eu tenho o teu pai nu na minha cabeça Mas não o vi nu Não é isso que eu estou a dizer Não é isso que eu estou a dizer Eu imagino que ele tem aquelas patinhas de urso no ombro Sabes, quando são patinhas de urso Tipo, imagina-se o urso te fizer Então, e se ficar lá a pata Ficas com as patinhas O meu pai é muito peludio Eu ganhei isso dele Mas não importa Eu acho que faz com que Não tenha frio no ombro Tenha menos frio Olha, e não tenho de usar as chamuças Olha lá aquilo que os alentejanos usam É, são chamuças Samarras Há uma praia muito fixe na Iriça Era que é a praia da Samarra Olha uma coisa Ah! Até quando mantém-nos a ser do forno? Deixas-nos a ficar demasiado amigas para fazer isto Espera lá Está muito para dentro Oh, Joana Eu não estou a falar do meu cu também Sim Não está para dentro da minha fora Pois não, não está Tenho bem Opa, lá está Eu não quero Porque agora quando eu conheço pessoas Eu estou com um problema Que é Estou a conhecer pessoas, não é? Porque a minha vida não é do meio Joana, estamos a falar da família Mas nunca se sabe Agora As pessoas depois ficam a saber como é que é o meu cu E eu não tenho nada para contar às pessoas Sabes o que é que é? É quando partilhamos muito a nossa intimidade Pronto, família Limite mínimo para mim É o quê? Pessoas que são mal com irmãos Ou o Tojó que matou os pais Lembram-se do Tojó? O gajo dos morangos Marco, lembras-te do Tojó? O gajo dos morangos O Diogo vós assassina Não Esse era o Topas Era o Tojó? Não, o Tojó é mesmo uma pessoa real O Tojó, se nos tiveres ouvir Estás quase a sair da prisão Já saiu, era em 2017 Eu tive a investigar antes Sim E a Rita, queres mesmo falar sobre isto? Porque se ele matou a mãe e o pai Se cás faqueia-te a ti também um bocadinho Tojó Não, ele, assim Sabes que eu acho que a ti ele não é Tipos de faquear é boé corajoso Eu envenenaria Ele acho que estava em Ilhavo Aliás, eu planeei Penhou um autocarro E não era Não, ele estava no Algarve Escadas, escadas Houve uma coisa Ele estava no Algarve Acho que eu Estava a deferir isso com a namorada Ilhavo Parece que a namorada também não gostava muito dos pais Ou assim Dela ou dele E... Estava a merecer o meu Ah pá, acho que sou uma merda Não, para Ah pá, acho que sou uma merda Não sei, Tojó Não sei Se tiveres ouvido Tojó, desculpa Mas olha Encontraste a redenção, não é? Olha, os pais dele é que já não dizem Estamos aí, puto Porque não estão Estamos aí Matou os pais à machadada Facada, Rita Facada À facada Pegou na faca do pão Não foi de pão Isso é de serrilha Então é melhor Quando imaginaste matar os teus pais Era com faca Nunca É Nunca Mas pensei Uma pessoa Há sempre aquela altura Era isso que eu estava Em que pensa sair de casa Fugir, não é? Sim, sim Matar não Não Que horror Eu tenho sonhos Com pais de outras pessoas Em que matas pais de outras pessoas? Não Em que não mato Mas que grito muito E que aperto às vezes o pulso com tanta força Que sangro Bom Natal Feliz Natal Pronto, o Tojó é o limite mínimo E os sonhos da Joana Ok? Espero que a tua filha não pense no sonho mesmo Não, eu amo a minha filha E Irene Se estiveres a ver isto Faca do pão Porque o resto eu vou te chatear assim Não, para matar o melhor é veneno Pá, é assim Eu não sei se isto o YouTube nos deixa falar sobre isto Isto Falei o isto Sabe que as mulheres matam mais com veneno E os homens com outra merda qualquer? Claro, porque elas são estúpidas, meu Sabes porquê? Porque sabemos que se matarmos com a faca Que vamos ter de limpar a seguir Estás a ver? Pois é, não é por isso E isto não dá para o sangue Ninguém gosta de cagaçal Como é óbvio? Para quem é que faz partos em casa, na banheira E o cagaçal que deve ser limpar aquilo tudo Se quiserem falar sobre partos naturais Dulas e outro tipo de acompanhamento Se é possível O parto não tem que ser determinado pela cultura moderna Pode ser moldado a vocês E à vossa vagina Não, não vou Nunca vomito Sabias? Não é verdade Já vomitaste ainda No outro dia vomitaste Porque meia um meco Pronto Mas eu nunca vomito E de repente Pera Deste-me uma conclusão geral Porque eu nunca vomito, não é? Lembras-te de mais coisas? Nós íamos falar sobre a família Da família Sim, o limite mínimo é o Tojó Olha, vamos ligar a pessoas Limite-me o Tojó Para lá que eu tinha aqui coisas também Sabes? Ia falar sobre coisas que os nossos irmãos faziam connosco Mas se calhar não vale a pena Eu tenho dois irmãos Tenho o Pedro e o Tiago O Pedro tem 23 anos e é advogado Mas não tem a mesma política Eu os que osam de procurar Que eu sei que estão loucas Porque isto é em homens, Jesus E o Tiago tem 13 anos e anda na escola Férias de família Ao contrário da Greta Mas o meu pai já matou quem sem querer Atropelou um cão Eu perdoei-o Ah, outra coisa Atropelou sem querer Claro, não é? E outra vez deixou o portão aberto O cão fugiu e foi atropelado Eu tinha uma tartaruga que morria boi vezes Mas eu tenho a minha mãe que comprava outras Eu meti uma tartaruga para o lixo Porque pensava que ela tinha morrido Mas estava em emvernar Em emvernar Eu estou constipada Sabes o que é que acontece com os pais? O quê? Eles nunca pedem desculpa Eu tenho só de fazer uma chamada Desculpa Ah, pois é Ah, Rita Sua cabra Cabra és tu Estavas a dizer, Rita, então Esse conteúdo? Caralho Olha Estás a ligar a quem? O João Paulo Sousa Mas não está a atender Portanto, nunca queria dar cloud Não é cloud É cloud Mas sim, eu digo cloud Portanto, fica tudo na nuvem Porque é Os pais nunca pedem desculpa Nunca? Rita Já pedi desculpa à Irene? Já, muitas vezes Peço muitas vezes desculpa Calma, também não é preciso assim Não, não, mas peço Desculpa Irene, vou-te só acordar Desculpa Não, imagina Ela está zangada Vou ligar eu à Irene E eu não valido os seus sentimentos Digo assim Oh Irene, caga para isso É na boa Foda-se E ela depois Oh mãe E eu disse Ai Irene, desculpa Eu realmente não validei os teus sentimentos Isso eu percebo Reconheço que estejas triste Tens teu direito de estar triste Não, também não sei o que é pior Mas é uma das fases Com que tu tens de lidar Para chegar à tua estabilidade emocional Que é algo que eu te posso ajudar Eu sou estável A tua filha Chega ao Dá o base, não é? Tipo, quando tu começas com essa cena A Joana Quando começa a ser aborrecida Ou mete o guru Faz assim Irene, sabes que ser mãe É muito... Hoje de manhã acordei e disse assim Quem é que tem a melhor mãe do mundo? E ela Eu não Tá, bom dia Olha, mas... Mas todos ias ligar a uma pessoa Ah, pois é Ah, sabes que eu só mandei uma mensagem ao Pedro Que eu quero constituir família Ah, ligar o Pedro Quero muito ser mãe Ah, estou cheia de fome Quero muito ser mãe O que é que és? Olha, Rita, quero muito ser mãe Mas não é agora E se não fores fértil? Ai, meu Deus Adotavas Eu acho que sou Sabes, não sabes E já apertaste a parva Por isso é que sabes Achas? Não? Não, nunca abortei Ah Ainda bem Acho que ficava o Betron Eu acho que não abortar Quem precisar de abortar Existem vários centros em Portugal Para Com condições E existe a possibilidade também De não ser pago Portanto, se por acaso Estiverem a enfrentar Uma situação de gravidez indesejada Não precisa de ser esse o vosso destino E também Criança Não é criança Não é nada Depende se já tiver nove meses Ainda bem que o aborto é legal E as pessoas possam fazer 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 Sim, com condições Olha, fiz um aborto Tem condições Olha, a nível de aborto Imagina Não vamos falar de aborto Porque estamos a falar de família Foi família que nunca chegou a ser Verdade Portanto, faz todo o sentido É muito isso Vamos ligar a quem? Claro que uma pessoa não é a favor do aborto Uma pessoa é a favor da despenalização E descriminalização do aborto Eu sou a favor do aborto Porque acho que qualquer mulher Não diz a favor do aborto É assim Ah, o que é que vais fazer logo à tarde? Olha que eu iria ver se engravidava Para abortar na quinta-feira Não, não é isso que eu estou a dizer Estou a dizer é que qualquer mulher Sim, que não Homem, casal Que infelizmente esteja numa situação de uma gravidez E que seja indesejada Claro, mas é melhor para todos Inclusive é para a eventual criança Que isso não aconteça Até porque não sei se é mito ou não Mas o sistema de adoção em Portugal É uma merda Está um bocadinho longe de ser perfeito E portanto temos de pensar no bem de todos No bem de todos No bem de todos Estamos a falar de temas fraturantes aqui Super fraturantes Tenho amigos meus adotados Afinal até gosto do sistema adotado Olha, eu não Eu tenho Não conheço ninguém Olha, tem um que é advogado E outro que é tradutor Está bem Até correu bem Interessa muito saber Ah, isto não, não posso dizer O que é que ias dizer? Ia dizer, não posso mesmo Sobre mim era sobre mim Não, não, nunca, nunca Olha, em relação à família E as pessoas que são de famílias Ah, é verdade Isto é uma coisa que Deixa-me dizer-te Diz-me Para quem é da Figueira E do de classe média Como eu E que teve sempre Uma origem muito pobrezinha Eu não conhecia este conceito Isto é este A sugestão do tema de hoje Foi só para te livrares Do facto das pessoas Te chamarem beta no YouTube Sabes que uma pessoa Não pode ser beta Quem é que acha que a Rita é beta Pelo aspecto? Comente-te a dizer A Rita é beta A Rita é beta aqui em baixo Para, Joana Não, melhor Para não seres tu o alvo De cara Eu gostava de De cara Acabar Vais acabar Mas é só para criar Interatividade para o algoritmo Do YouTube De cara Algoritmo Vamos olhar para esta câmera E digam De cara Quem é que tem mais ar de beta Ela é a Rita Eu sou a Joana Ok Conclusão A Joana é que é beta Eu não Não, não sou beta És meia beta Sou Meia beta És meia beta Burguesa Sim, és meia beta Não sou meia beta Não, não, não Sou burguesa Pronto, deixa-me acabar então Pronto, sim Estavas a falar de abortos E depois Famílias Famílias E isto era uma coisa Este conceito de muitos apelizes Não sei o que Eu não conhecia muito bem Esse conceito Claro que conhecia Betos Também há Betos na Figueira Mas não sabia que Tipo, no outro dia Perguntaste-me Ele é Eu disse Ah, ele é Beto E tu Mas que nome é que tem Eu sei lá, Joana Não, porque é assim Há vários tipos de Betos Quando nós estamos a falar Ao Beto Pronto Vou-te explicar as minhas Nomeinclaturas Ensinamentos neste caso Porque por acaso Nesta situação em particular Não tenho a certeza Sim Mas temos que terminar Que temos um live para fazer Pois temos, por exemplo Então Betos Basicamente Têm dinheiro Ou não Também há Betos que não têm Há uma grande característica Não, mas está aqui Falar dos nomes Pronto, ok Então vá Vamos por fases Há vários tipos de Betos Há o Beto O Beto Verdadeiro Beto É aquele Beto Que não gasta dinheiro E que herda tudo de família Ou seja Imagina Mobila 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 a casa Com mobílias de família Que passam de geração em geração Porque os verdadeiros Betos Conservam as tradições E as coisas Existe esse culto Isso é o verdadeiro Beto O verdadeiro Beto Tem uma casa na aldeia No monte No monte Pronto, esse é o verdadeiro Beto Depois temos os Betos Menos Betos Que são as pessoas De classe média Ou classe média alta Que tentam mimetizar Essa malta E se vestem De determinada maneira Mas comportam-se como Betos E agem com Betos Mas não são Betos E daí eu ter perguntado Pelo nome Porque às vezes Essas pessoas Não são de famílias Com tradição beta E outra coisa Que eu percebi Dos Betos Mas misturam-se muito bem Nos Betos Outra coisa Que eu percebi Dos Betos É que todos Que todos conhecem Todos Imagina Os Betos de Leiria Conhecem os Betos Do Porto De Lisboa Que são todos primos A nobreza Acasalava entre si É como a família Real Não, mas às tantas Todos conhecem E são muitos E estou em todo lado Estou em todo lado E os cavalos Estão ainda a casalar Uns com os outros Vamos concluir Então não ligamos a ninguém Vamos ligar ao Unas Pelo menos Pelo menos ao Unas Está bem, liga ao Unas Ele não vai atender Achas que ele atende, Marco? Não deve estar a dormir À minha alma Grande festa de maluco Beleza Ah, pois é Fala sobre isso Ah, mas isto já Não, já foi Passou Olha, foi do caraço Então, mas olha Fala-te com o Rui Nós não fomos Não conseguimos ir Porque Fala-te com o Rui Que vocês têm melhor química Por cavestruzes Mas não Fala-te É do teu telefone, não é? Não vou estar Temos que ir Cavestruzes? Ah, agora ouviste-se Ouvi-se sempre Só quando não tem interesse Sigo Como é que se chama aquela ave Não sei o que Rabuda Há uma ave Que é qualquer coisa Rabuda A conclusão disto É que família É bom tê-la É bom ter família Eu não sei que não seja Boa família mesmo Eu prefiro não ter Se a família é boa É bom ter Não Eu nunca arroto Arroto pai quatro vezes por ano Cinco Eu arroto sempre que eu quiser É um pai que não nos atende Sabe o que é que diz o vice-mail do Rui Unas? Diz Eu sou o Lorde Deixa-se a mensagem Sério? É Nós devemos ser ligado à nossa família Mas achámos assim Bem Falámos de rabo Sim, ninguém quer Ninguém é da minha família Por acaso o meu pai O meu pai teve um jantar da Rebeleira Este fim de semana Porque as pessoas reuniram-se Adiante E Pareceste um comando a um cavalo Adiante André E ele disse a toda a gente Para ir ver o meu blog E eu perguntei-lhe ao telefone E o banana papai Não disseste não, não, não Pois, pois É assim Isto não é fixe para os nossos pais Não é Não é de todo Mas é assim A verdade é que vão morrer E nós sabemos disso Para Joana Não, e o banana papai Ficará para sempre Já foi no meu caso No meu caso Não, ainda não Porque a minha madrasta Começou-se meia Eu não quero falar disso Para de falar de morte Não fui eu Faste tu Tu é que tens uma mãe morte Cala Pede desculpa à minha mãe Eu quando falo ela lá aparece Como é que ela se chama? Olívia Olívia Dona Olívia Não é dona Olívia só Estás de altura Eu odeio dona antes Olívia E ela também Então Agora vamos Onde é que eu olho? Onde é que ela está agora? Está aqui Olívia Queria agradecer-lhe imenso O facto de ter Primeiro deixa-me dar beijinhos à minha mãe Já vai Então Não, não Ela não quer dar beijinhos Não deixa-me beijinhos à mãe Olívia Queria agradecer-lhe do fundo do coração Por ter concebido Juntamente com o Do Urbano Do Urbano A mulher da minha vida Oh Além da minha filha E gosto muito da Rita E de certeza queria gostar muito de si Porque a Rita É das mulheres mais fantásticas Que eu já uma vez conheci Olha que assim faz-me chorar E vou dizer mais uma coisa Pode chamar a tua mãe também Não, não Deixa-a estar E é só um beijinho A Silvia Não interessa Não interessa Não, não, não Ela processa-me Olha Agora podemos acabar nesta nota Bom Natal a todos Bom Natal a todos Ah sim Eu quero desejar Bom Natal a todos também Bom Natal a todos E que passem com a família E que passem com a família que vocês gostam Sim Não é que mesmo que não seja família Com as pessoas de quem gostam Bom Natal Marco Exatamente E quero agradecer 2019 Porque me trouxe um elemento novo Para a minha família Que és tu Olha Eu amo-te do fundo do meu coração Olha eu também te amo Mas eu amo-te mesmo Você fez muito uma da outra E... De apesar De apesar Estamos sempre a fazer pisos A frente a cá Não sei o que é que gostamos Muito obrigada Também Tiraste as minhas palavras Agora merda Não posso dizer nada Então agora é o genérico Não é? Estou com um bom cu Eu gosto muito Estou com um bom cu Estás sim senhora Então vai a música Então vai Então vai Banana papaya Eu conheço Não faz problema Banana papaya Banana papaya E bom Banana papaya 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 Para ser Estas dias numa festa No clube Que... Caraca E se currou Boa da bem Da última vez Não foi? Epa, tem que explicar Yeah